A presidência da República Secretaria-Geral subchefia para assuntos jurídicos Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo VI do Inventário e da Partilha Sessão e Disposições Gerais Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Primeiro se todos forem capazes e cancordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 2. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de dois, dois, meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12, 12, meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte. Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Seção 2ª da Legitimidade para requerer o inventário Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no Art. 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Art. 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente, e, o cônjuge ou companheiro superstite, 2ª, o herdeiro, 3ª, o legatário, 4ª, o testamenteiro, v. O seccionário do herdeiro ou do legatário, 6ª, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, 7ª, o ministério público, havendo herdeiros incapazes, 8ª, a fazenda pública, quando tiver interesse, 9ª, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção 3ª do inventariante e das primeiras declarações Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem, e, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, 2ª, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados, 3ª, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio, 4ª, o herdeiro menor, por seu representante legal, 4ª, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados, 6ª, o seccionário do herdeiro ou do legatário, 7ª, o inventariante. Judicial, se houver, 8ª, pessoa estranha e doneia, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5, 5, dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Art. 618. Incumbe ao inventariante, e, representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, 1º. 2º, administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. 3º, prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. 4º, exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio. 5º, v. Juntar aos otos certidão do testamento, se houver. 6º, trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. 7º, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. 8º, requerer a declaração de insolvência. Art. 619 Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, e, alinar bens de qualquer espécie. 2º, transigir em juízo ou fora dele. 3º, pagar dívidas do espólio. 4º, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Art. 620 Dentro de 20, 20, dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados, e, o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou o testamento, 2º, o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável, 3º, a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado, 4º, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, 5º, a descrevendo-se, a, os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e anos que os gravam, b, os móveis, com os sinais característicos, c, os semoventes, seu número, suas espécies, d, o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância, e, os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data, f, as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores, g, direitos e ações, h, o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Primeiro o juiz determinará que se proceda, e, ao balanço do estabelecimento, segundo, se o autor da herança era empresário individual, segundo, a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Segundo as declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Art. 621 Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Art. 622 O inventariante será removido de ofício ou a requerimento, e, se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações, Segunda, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Terceira, se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Quarta, se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos, v, se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, sexta, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623 Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do Art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15, 15, dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único O incidente da remoção correrá em apenso aos otos do inventário. Art. 624 Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no Art. 617. Art. 625 O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, conforme se tratar de bem imóvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri